Olá, tudo bem? Quero falar um pouco mais aqui sobre a questão do sucesso. Onde muitas pessoas chegam e falam, tipo assim, nossa, eu estou fazendo esse projeto, eu estou fazendo isso e estou esperando alguns amigos me ajudarem para fazer isso e isso. Vou falar algo para você bem interessante. Nenhuma pessoa vai ajudar você a ter sucesso. A não ser se essa pessoa está tirando algum lucro, algo de benefício à própria pessoa dela. Pois nenhuma pessoa vai te ajudar, porque o sucesso é ter uma velocidade. Pois algumas pessoas que estão realmente no topo do sucesso, concluindo coisas em sua vida, ele não vai tirar o tempo dele para ajudar uma pessoa que está iniciando. Pois vai você, faça o que você tenha que fazer, o que seja mais difícil, o que seja quase mais impossível. Acredita em você, acredita em Deus, que você vai conseguir concluir seus objetivos. Porque as pessoas não vão te ajudar. São pouquíssimas pessoas que vão chegar até você e concluir com você um projeto. Que seja um negócio, que seja um relacionamento. Mas vai você, busque você. Todos nós temos a capacidade e habilidade de transformar, de transformar a vida de pessoas. Pois você também pode. Mas você tem que tirar alguns hábitos que você tem dependido a vida inteira de alguém fazer algo para você. Corte esse hábito. Corte ele agora. Vá você, crie novos hábitos. Tire as coisas negativas de sua mente. Coloque coisas novas. Porque se você não colocar coisas novas, o negativo vem. Ele te consome. Ele perde, toma todo o seu dia. Até mesmo se você tiver problema financeiro, toda a preocupação que você tem perante isso aí, ele vai consumir todo o seu dia. Você não consegue produzir. Você fica mal em relacionamento. Fica mal no trabalho, com suas amizades, com tudo. Pois vai você e busque o melhor para a sua vida. Porque como nós temos a informação e temos as pessoas que nós podemos realmente trabalhar em cima com o que nós estamos buscando, tudo isso é para ser usado.